Música Música Ponte Tem tem Nossa A porra da uma caída montada Música 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 Que Música 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 Nossa, na testa. Caralho, velho. Nossa, headshot. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Ali vem outra vez. Tem arma. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui. Desculpa. Tem dois aqui. É um tiro para a f***. Então... ... ... ... ... ... Esse cara tinha loot, viu? Eles vieram do... Tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo Aonde? Caralho velho, como é que pode o cara fazer isso? O cara pulou E deu um dash, deu um braço Ele deu um bingo só Ele tá muito bem Tomado Ele tá sozinho Não, acho que não tá não Tá sem escudo, sem escudo Vem Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada Não tem nada Sim, vem, vem, vem Tem uma bala, uma bala Boa Tem cara ali ó Tem cara aqui, tem cara aqui Calma, calma Não tem nada Tem cara aqui Não tem cara aqui Matei 18 Caralho O meu squad aí, ó, tem tira aqui atrás Nossa, que bala, velho, na terra Olha os caras aí no carro, porra O cara se bazocou Ah, burro pra caralho Tá na vida, tá na vida, tá na vida Matei O cara que... Chacoé, 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 chacoé O cara que correu tá na merda, velho Tá com 10 de vida Ó, em cima da casa Tá em cima da casa Matei Tem mais de um, tem outro time aqui Matei, tem um time aqui, tem um time aqui nessa casa Vem, vem, vem o que vocês estão fazendo aí, velho Desce aqui Tem um time inteiro aqui dentro Não vai sozinho, não, Crocha Meu Deus, você é burro, mano Bora, bora, não, bora Oh, wow Tchau, tchau 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 Tchau